Tá? O que você vai fazer aí depois? Não, eu não sei se vai... Tá. Até porque tem que ver a pessoa, né? Pega aí, mamãe. Voltamos aqui. Ainda não vi o Rafa. O pessoal da The Ross está aqui com a gente. Está tendo sorteio desde que vai ser semana que vem. Participem lá. Um cupom de desconto especial. Está aqui. Deixa eu deixar... Rafa, como o Instagram cortou a gente aqui... Estamos vindo? Estão vindo. Queria só fazer umas colocações aqui fora live. O pessoal tem visto aí que o Yuri lançou ontem uma ação em pró da Tereza. Vamos ajudar a Tereza. Eu postei aqui no Instagram, acho que o João também postou, o Yuri, lá da conta da Tereza. Para quem não conhece a Tereza, a Pistinha ajuda em todas as provas. E como não está tendo prova, ela é autônoma, ela está sem trabalhar, sem renda. É uma pessoa muito querida por todos nós. Anima as provas. Ajuda de... Eu já trabalhei em algumas provas na Polista que ela está trabalhando. Ela ajuda muito. Faz, desenrola as coisas. Então, quem puder ir lá no meu Instagram, ou no Instagram do João, ou do Yuri. E alguns outros já postaram. E vê a conta dela, o depósito vai direto para a conta dela. O Yuri tinha anunciado que iria para a conta dele. Mas que depois ele falou, não, Beto, eu prefiro deixar com bastante lisura. Já postei a conta da Tereza. Então, peço para o pessoal que vai assistir aqui a gente. Que procura aqui no meu Instagram, nesses que eu já citei. Lá tem a conta da Tereza. O Gui acabou de falar que já fez o depósito. Valeu, Gui. Gui Foroni, obrigado. E aproveitava para perguntar o pessoal amanhã. Nós estamos discutindo bastante aqui sobre, no bom sentido, tendo um debate sobre formação de cavaleiros. A gente vê muitas vezes essa conversa de ser dada. E, como eu te disse, em momentos que não são, não vão agregar. E amanhã nós vamos estar tendo uma live com o Gabriel, que é o presidente da Federação Paulista. E que se abriu. Ele foi super solícito, desde o primeiro oi comigo. Pode fazer. Eu perguntei para ele se teria algo para falar. Ele falou, não, o que vier de assunto a gente conversa, pode jogar para cima. Então, convidar a galera, pedir para o pessoal convidar, repostar. A divulgação que tem por aí. A galera está aqui amanhã perguntando ao presidente, dando sugestão. Eu acho que o momento é esse. Tivemos a live com o Ronaldo, com o Yuri, que foi também muito produtiva. Eu acho que a gente precisa falar para essas pessoas que estão na frente do esporte. A gente sabe que aqui a live acaba chegando. Mas amanhã é um momento bacana, interessante. A gente vai poder falar com um desses pais responsáveis por hoje conduzir o esporte. A Federação Paulista é a maior federação do Brasil. Das Américas, inclusive. Em nome de filiato e tudo mais. Então, convidar o pessoal e ratificar mais uma vez para ir lá e dar essa força para a Tereza. Aproveitar que o Instagram cortou a gente aqui para poder fazer esses comentários. E aí a gente volta para o nosso papo aqui. Voltando para a gente finalizar a questão da prova lá. Acaba que o XTC usa a grade do concurso para fazer as suas provas. E como eu falei, fica difícil as pessoas fazerem escolhas. Elas acabam querendo saltar o XTC e outras coisas. E aí acaba isso entrando em conflito com o que saltar. A prova estava extremamente difícil. Não se sabe porquê. Qual foi a orientação para o Elinho. Que é um dos amadores melhores que eu conheço. Eu sei que ela estava absurdamente difícil para o nível das pessoas escritas. Ela estava difícil para o sênio. Ainda mais para o resto. Eu passei batido aqui. Essa etapa foi aonde? Foi no CSN de maio, se eu não me engano. Na primeira etapa do XTC. Aí o que acontece? Foi quando começou a despertar em mim. Enxergar algumas realidades, Betinho. Acabou que eu tive uma conversa com o Monzon. O Monzon, na hora ali, não soube o que fazer. Acredito que faltou um diálogo ali, porque eu conversei com o Elinho também. Precisaria de um diálogo com um armador. E aí eu descobri uma coisa que era quase chocante. Da mesma forma que a FEI organizou provas em função da premiação, do prize money. Fizeram um corte de orçamento ali. Não vou me recordar agora, mas foram medidas para desonerar as provas no Brasil. E provas de nível uma estrela, se eu não me engano, e duas estrelas. Não precisaria de delegado técnico, que era a pessoa responsável ali para interferir. Entendeu? Uma segunda instância. Aí o que acontece? A gente estava, como o Monzon falou ali, a gente estava com uma prova que ia começar tarde. Um número absurdo de escritos, por causa que juntou todas as categorias. E era uma prova de desempate ainda. Mas acabou de citar aqui, quase 300 conjuntos o Monzon citou. É, foi um número absurdo ali. Aí eu cheguei para o Monzon, cheguei para o Elinho. Porra, os caras não imaginavam que ia ser aquele show de horror. E falaram, toca o barco, vamos embora. Entendeu? Foi uma catástrofe, assim. Eles tentaram mudar a prova característica da prova no meio da prova. Enfim, cara, agora, mostra que algumas coisas a gente não pode copiar da FEI. Entendeu? Então você não pode... Não pode ser o pé da letra, não pode ser a letra, né? Você não pode colocar, assim, isso é um exemplo que eu vou dar agora, tá? Você não pode colocar a obrigatoriedade de um delegado técnico em função da premiação. Isso aí tem que ser diretamente ligado ao número de inscrições. Assim, isso, ao meu ver, é o mínimo que deve ser feito. Deve ser ligado ao número de inscrições, sabe? Ou a dificuldade técnica, ou um ou outro. Não pode ser em função da premiação. E eu te falo, a premiação não é a premiação dessa prova, que essa prova é uma prova baixa. É a premiação oferecida no montante final. O que enche o bolo do montante final é a premiação do grande prêmio. Essa prova, se eu não me engano, não teve... Não era um concurso sem o top, era um concurso que só tinha um clássico. Então pronto, eu faço um concurso mais barato, não preciso pagar o delegado técnico, e a gente não tem ninguém para responsabilizar, sabe? Agora, assim, a gente teve conversas depois por causa disso, e hoje o XTC colocou, muito em função do que aconteceu nessa prova, o Dodo escutou a gente, e o XTC hoje vai ter um delegado técnico para olhar as provas e falar, não, isso aqui está baixo demais, ou não, isso aqui está alto demais, a gente vai ter, tipo, quem cobrar. Nessa prova não aconteceu nada com ninguém, entendeu? Foi uma prova, enfim, lamentável, mas passou, não mudou nada. Ninguém fez nada depois disso. A federação não ligou, a confederação não ligou, nada se mudou, e vida que segue. Rafa, o Instagram já cortou a rede aqui, mas a gente prolonga um pouquinho. Só avisando o pessoal que o sorteio vai ser aqui durante a live, estão perguntando, a gente finalizou aqui na primeira hora, e antes de finalizar a gente faz aqui o sorteio. Eu tenho um brinde da Luquiu que chegou para mim aí, e no final a gente bola um sorteio para a Luquiu também. Bola um jeito aqui. Que é a nossa parceira, patrocinadora do XTC. Eu preciso mandar um beijo para a Calô. O Monzor faz uma citação aqui importante. É, a desoneração. Exatamente. E nem o que a apelação tem, inclusive... Exatamente. Além do júri de outro estado, né? Se antigamente era obrigado... Não existe o júri de apelação, nem o delegado técnico. É verdade, Monzor. E nem a obrigatoriedade de um membro do júri ser de outro estado, se eu não me engano. Monzor pode me corrigir aqui. O CSN era obrigatório ter pelo menos um... Enfim, esses são pontos ali que, diferente da... Assim, já que as pessoas colocam o XTC aí como vilão, pelo menos o XTC escuta a gente, né? O XTC escutou e se mobiliza aí dentro do possível para o crescimento aí do esporte, acredito. Acho que é super legal essa ideia do Doda aí. Eu acho que esse grande prêmio do final do ano aí mostra que as pessoas têm que preparar os seus cavalos para ele, né? Não adianta achar que vai pegar o cavalo do XTC e vai ganhar. Pode ser que aconteça. O cavaleiro brasileiro é super talentoso. Mas, em suma, precisamos preparar o cavalo porque a ideia desse grande prêmio é cada ano ser progressivo. Entendeu? Cada ano ser maior. E eu acho que ele é para somar o XTC. Mas não significa que é para você pegar o cavalo do XTC e saltar o grande prêmio do final do ano. Até em alguns casos, como tu já citou e falo de novo, em respeito à integridade do cavalo. Exatamente. Isso, porque ele é o artista principal, né? Exatamente. Rafa, essa semana tu publicou uma carta em consequência das lives. Eu já até agradeci a citação do nosso papo aqui, das nossas lives. E tem tido bastante gente se manifestando. O Felipe Azevedo, um importantíssimo cavaleiro brasileiro agora na Europa, de uma família super conhecida, com muita história. Já publicou um documento também, acho que semana passada. O Godinho, outra pessoa que eu não me recordo agora, eu já citei agora há pouco. Vou já lembrar. E a live tem isso, né? A gente acaba batendo um papo, às vezes é um... Eu não gosto, provavelmente, de fazer entrevista. Eu não acho, nem sou entrevistador. Eu gosto de fazer um papo e levantar a questão, e às vezes sai uma pergunta, e assim vai. E acaba que essa informalidade, é algo até novo para todo mundo em geral, as pessoas falam o que deve mesmo, e às vezes o que não deve. Mas que bom que falam, que gera o debate, gera o... Eu acho que vai ser construtivo. Eu fiz um comentário até para o Felipe sobre isso, que não devemos deixar isso apenas como falas soltas. Devemos tentar reunir, juntar isso de alguma forma. Mas eu queria que tu colocasse um pouco da tua opinião em relação ao que tu fez por escrito. Fique à vontade. Aqui, como eu digo, não é a minha opinião. Eu abro espaço para conhecer a história de Estudos Cavaleiros, para que todo mundo que esteja vendo possa conhecer. E a opinião de quem está aqui, que pode expor também. E o Monson me complementou aqui, e o João também, que a outra carta que teve foi a do Mariche. Eu não estou recordando. Eu acho que foi no grupo. Eu não lembro de ter visto. Ah, e outra que eu citei também foi a do Nilson. Sim, a do Nilson eu vi também. Do Área Rosa Mística. Betinho, às vezes, quando a gente quer transmitir uma mensagem, a gente pode ser mal interpretado. A mensagem que eu quero passar é uma mensagem extremamente simples. A ideia da carta não foi a primeira ideia que eu tive. A primeira pessoa, já venho falando um pouco do que eu sinto para alguns amigos e tudo, mas tem ficado isso na minha cabeça há algum tempo. No começo da semana, na terça-feira, eu vi o João Marcon e o Bigorna no clube e aí eu já peguei para falar um pouco o que eu sinto. logo depois já conversei com o Cezinha, que é puta volta a falar, eu queria ter tempo. Cezinha, acho que eu vou falar, acho que eu vou gastar uma life minha para falar do tempo que eu tive lá com o Cezinha e com o Pico ali na Granja Viana, que foi um momento muito feliz da minha vida. Então, enfim, gostaria de ter mais tempo, uma hora a gente vai ter essa oportunidade. Mas um abraço para o Daniel e para o Cezinha aí, que ajudou bastante no meu crescimento. E o Fiúza também, cara. Fiúza, super parceiro. Peguei o Cezinha, conversei um pouco, falei, Cezinha, a gente tem que se unir. Eu acho importante que a gente fale a mesma língua. Eu acredito nisso. Logo depois, no outro dia, consegui conversar com o Zé Roberto, falei com o presidente do clube, foi super solícito na hora, falou, Rafael, te apoio, pode se mobilizar. E o João, eu não tinha visto, eu não participo, entrei no grupo, o primeiro grupo que eu entro de hipismo foi ontem, o Equinews lá. A Malu falou que era legal e tudo, eu estou dando a chance para o grupo, entrei no grupo. mas eu não participava desses grupos. E o João falou da carta do Guga, tá? E era exatamente o que eu estava conversando, ou muito próximo do que eu estava falando com os meus próximos. E aí eu falei, acho legal o que o Guga fez aí, eu vou pegar a mesma ideia que ele e vou fazer, tá? E foi muito legal, Betinho, eu atingi as pessoas que eu gostaria que atingissem e tudo, mas a ideia da carta é abrir o diálogo, tá? É abrir o diálogo. Eu quero que as pessoas venham mesmo para mim e me perguntem, Rafael, por que você escreveu a carta? Tá? Porque é uma ideia simples inicial, eu tenho, lógico, um objetivo maior que eu vou correr atrás junto com as pessoas que me apoiam, mas é um objetivo muito simples, tá? Pensando de uma maneira prática, tá? Vamos, não vou nem falar de diferença de Europa, depois posso entrar nessa parte aí de diferença que eu acho que as pessoas não enxergam, mas o objetivo da carta é mostrar para as pessoas o seguinte, pensando num gráfico, tá? Vamos imaginar um gráfico dos cavalos novos no Brasil, tá? O gráfico mais fácil de se enxergar, Betinho, é o gráfico pizza, sabe? Fatias, tá? Então, eu vou perguntar para você, assim, eu queria uma resposta super rápida, por que um cavalo novo ou grande parte dos cavalos novos não chegam na prova boa no Brasil? Quero a sua resposta simples e uma frase, assim, o que você acha? A minha, no caso, não é retórica. A sua, a sua. Por uma coisa até que eu coloquei, não a nível de nada concreto, pelo comércio dele para os amadores, ou categoria de base. sim, então pronto, você... Inclusive, não coloco como crítica. Não, então, você, você tem, Betinho, você tem a mesma visão que eu, tá? Isso não é uma crítica. Agora, o que que acontece? Se pergunta e as pessoas respondem. Ou, porque o, 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 não existem provas de um metro e sessenta, ou porque o cavaleiro brasileiro apressa esses cavalos, tá? Eu concordo com esse pensamento, eu não discordo, tá? Eu só acredito que isso é uma fatia muito pequena da pizza, tá? Sim. Eu quero levantar para as pessoas, principalmente para os cavaleiros brasileiros, tá? Que é um tiro no pé, eles saírem falando isso a Deus dará, tá? Porque, na minha cabeça, é uma fatia, assim, pouco relevante. Se você parar para pensar, tá? Vamos lá, a gente tem outros fatores, tá? Vamos falar de lesão, tá? Quantos cavalos não chegam em função de lesão? Entre quatro e dez anos. Muitos, Betinho. Aqui, na Europa, muitos cavalos não chegam em função de lesão. Às vezes, é lesão porque o cavaleiro não levou da maneira correta, mas existem cavalos... Citado esse caso pelo Neco na Europa, né? Sim. A gente comentou com esse novo dia. Sim, sim. O próprio Neco citou isso na live do João. Sim, sim. Então, eles quebram, o cavalo quebra. A barreira dos dez anos que o Leco colocou lá é perfeita. Da mesma coisa que o jogador de futebol quebra. Eu assisti, estou assistindo o documentário lá do Michael Jordan, cara. No segundo ano de profissional, ele quebrou o pé e podia não ter voltado. E não ia ter Michael Jordan na vida da gente. Quebra. Atleta quebra. Entendeu? O bem ou o mal, eu e o careca tivemos um cavalo que de quatro para seis anos, ele fez, sei lá, trinta percursos, umas vinte provas e todas elas eram. Do quatro aos seis anos, ele lesionou o tendão cinco vezes. A gente deu esse cavalo. Ele não chegou. Entendeu? E foi bem cuidado, bem tratado, enfim. Então, essa pizza, essa fatia dessa pizza existe. Entendeu? Entre outras que a gente vai falar. Agora, o que eu gostaria realmente com uma carta é, quando perguntado, da mesma forma que você falou, entendeu? Todos os cavaleiros falam para o pessoal da Europa escutar. A nossa demanda de cavalo no Brasil não é a mesma da Europa. a Europa a nível de cinco estrelas. E a quantidade de cavalos que a gente tem disponíveis e maduros não é a mesma e o valor é muito alto. E criou-se no Brasil a inverdade que a gente precisa descartar os cavalos de 15 anos. eu acho que o esporte até por cópia eu acho que volto a falar a gente a gente acaba Betinho se guiando pela 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 feia e a feia é super criteriosa com relação a exames veterinários e vet cheques e tudo a níveis quatro três cinco estrelas entendeu? Mas fora isso eu acho que não é não é tão rígida quanto ao Brasil a gente está muito além deles tá? O que que acontece? Em função disso tá? Cavalos professores tá? Estão sendo descartados em função de exame veterinário tá? Ah o cavalo não trota muito bem não sei o que lá vou descartar ele hoje tem um limbo no Brasil de cavalos de 13 a 16 anos que não se vende ou se descarta tá? E são cavalos subaproveitados que deviam estar ensinando a nossa a nossa categoria de base a montar tá? Pra mim eu tive o exemplo do 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 Sabino o Sabino há 10 anos atrás com mais de 40 anos ele não tinha sido campeão português ainda era uma frustração na carreira dele tá? Ele comprou um cavalo vou me recordar o nome mais pra frente pagou super barato no cavalo comprou de um espanhol o cavalo super experiente com resultado mas tinha 16 anos cara ele comprou esse cavalo ele saltou o campeonato português com esse cavalo foi o primeiro campeonato português da vida dele com mais de 45 anos se eu não me engano não sei a idade do Sabino correta hoje mas com mais de 45 anos não tinha sido campeão português ainda hoje ele foi 3 já mas ele não tinha foi campeão português com um cavalo de 16 anos tá? e eu e o careca há pouco tempo atrás compramos um cavalo de 15 anos pro careca saltar tá? acabou que não deu certo ali o amador comprou aquela coisa do amador comprou entendeu? o amador comprou logo depois mas a gente quer tipo quebrar esse tabu é difícil você envolver as pessoas entendeu? então volto nos potros entendeu? se esses cavalos tivessem melhor aproveitamento cavalos maduros de 15 16 anos talvez essa curva tá? essa fatia de cavalos de 6 7 e 8 anos ela se achatasse um pouco aí a gente as outras curvas podiam ser mais relevantes mas hoje assim qualquer cavaleiro no Brasil tem que falar que não chega o que vende pro amador ou pro jovem concordo plenamente com você Betinho isso não é ruim tá? isso não é ruim faz parte tá? não é só aqui não na Europa também é muito mais fácil vender o sonho tá? é muito mais fácil você vender o sonho o sonho você vende muito mais fácil então a maioria dos criadores quer mesmo tá? com 7 8 anos ali vender o seu cavalo e fazer o seu negócio girar tá certo? agora não pode dois pesos e duas medidas se o cara vendeu o cavalo ele não pode apontar o dedo e falar que é culpa da CBH que não faz prova de 1,50m 1,60m não faz a peneira uma coisa não tem nada a ver com a outra tá? aí depois a gente pode ir pra essa questão do dos cavalos cinco estrelas ali e do nível de prova e a peneira a questão é bem extensa né o pessoal tem comentado aqui algumas coisas sobre o número de dados sobre informação é eu tô correndo atrás tô correndo atrás eu falei tô tentando pegar os dados entendeu porque eu acho importante isso ver a relevância do número de cavalos que nascem tá? do número de cavalos que chegam do KWPM porque eu acho eu acho não eu sou seguro de falar assim a maioria dos cavaleiros que eu conheço os cavalos chegam na prova que levam com sabedoria entendeu? eu posso citar vários cavaleiros tem o Rodrigo Saves o Zé Roberto tá? o Maris o Gui entendeu? cara a gente todos esses caras que o cavalo não vende porque o cavalo não é vendido os cavalos estão chegando sabe? eu não vejo isso isso como como um problema eu vejo como a parcela da fatia que é realmente pequena entendeu? e aí a gente vai entrar talvez no potencial de cada cavalo né? só pra citar o que eu tava falando esses números eu acho que já melhoraram demais eu me formei em 2000 e tava acabando em 2006 sei lá e eu fiz minha monografia sobre hipismo eu tive que mudar o tema porque eu entrei contato com a CBH em 2006 pedi uma informação básica que era o perfil dos cavaleiros em campeonatos brasileiros na época o diretor de marketing por coincidência eu conhecia não tinha nada não tinha nenhum tipo de pesquisa levantamento nada alguém citou aqui numa live que não tem diretoria de marketing ouvi não sei estou dizendo talvez não sei se estaram por alguém em outras lives mas eu acho que esses dados a nível de BH melhoraram muito né? os estudos de book a associação tem essa obrigatoriedade a nível de ministério né? a nível de registro mas eu acho que melhoraram muito esses números e o que eu acho que tem que se preocupar nesses fatores é o que é o que é prejudicial para o cavalo ah, se o cavalo para no meio por lesão isso é uma preocupação que a gente tem que ter por quê? nós falamos um pouco de cuidar do cavalo de preservar a integridade do cavalo mas João essa fatia existe mas em qualquer esporte existe claro não mas tem que ver não, estou dizendo o que é preocupante ah, não chega porque a base é ruim tem uma parte da base que é ruim vamos pensar em novo em estatística qual é o problema da base? agora o fato eu não aceito e fico chateado às vezes quando parece que estão criminalizados o cavalo ser vendido para o amador não existe esporte não, de jeito nenhum ele vive sem o amador até porque é o nosso esporte o amador é consumidor e é público sim sim eu acho assim aplaudido no país sim a copa de venda vai ser uma forma até de dizer obrigado aos amadores sim que é quem movimenta o nosso esporte eu acho que eu acho que o que acontece uma coisa é cultural Betinho uma coisa que precisa é assim tentar melhorar isso é uma coisa a longo prazo tá culturalmente não só amador mas os pais ali de categorias de base a gente que lida direto com isso eu careca enfim vários amigos aí vão poder falar o pai ele quer comprar o cavalo pronto mais jovem possível tá se ele pudesse comprar o cavalo pronto com 4 anos pro filho usar até os 18 ele usava é essa conta que o que o pai faz e que alguns amadores faz entendeu é essa tipo se eu comprar quanto mais jovem eu comprar o cavalo mais tempo ele vai durar comigo sabe não existe essa conta ali que você tem que trocar ninguém quer trocar sabe as pessoas acham que o cavalo ele não desgasta que ele não quebra que ele não tem manutenção entendeu as pessoas comparam o o cavalo a um carro com garantia infinita é isso que as pessoas querem comprar é comprar um carro com garantia infinita né e não é assim o cavalo ele tem prazo de validade alguns o prazo de validade é maior alguns o prazo de validade é menor entendeu o que que acontece quando você investe num cavalo muito jovem é que esse prazo de validade pode ser pequeno geralmente o cavalo jovem entende a surpreender ali com relação ao a sua capacidade ali de aceitação tá salvo cavalos que a gente tá na cocheira da gente a vida inteira e tudo que a gente já conhece eu evito investimento em cavalos jovens pra alunos é o assunto é apaixonante mesmo o pessoal tem comentado bastante aqui em todas as outras lives que esse assunto é colocado espero que as lives a gente sempre falou quando começou a live que a gente espera que pós-quarentena deixe algo de positivo além do conhecimento da troca de informação a gente espera que toda essa essa reflexão toda essa boa provocação claro sirva não pra apenas uma hora de papo e sim pra que tenham consequências positivas pro nosso esporte e com certeza se tiver uma medida tô dando um número aqui apenas pra nível de fala que melhora o nosso esporte nível de evolução de segurança de crescimento dos cavalos e consequentemente o que foi provocado nesses papos todos com a nossa aqui com o João com o Yuri com o pessoal de Brasília com o Pedrinho se tiver um ato já vai valer já vai ter valido a pena a ideia a ideia da carta Betinha é justamente o bate-papo entendeu eu quero que as pessoas conversem e tudo porque é importante transparecer para as pessoas eu acho que as pessoas tem que entender e se orgulhar disso o esporte a nível de olimpíada e cinco estrelas é muito difícil as pessoas tem que se sacrificar muito elas precisam investir muito tempo muito dinheiro são poucos que chegam entendeu a gente tem que se orgulhar dos cavaleiros brasileiros que foram para fora que largaram suas famílias daqui e chegaram todos eles são ídolos nossos todos a minha ideia é entrar em contato com todos que eu puder e deixar claro qual que é o meu objetivo eu não tenho meu objetivo nunca sabe é querer assim não existe essa disputa tá entre o que é feito no Brasil e o que é feito na Europa isso não existe tá a gente está querendo querendo comparar é um continente com um país é a mesma coisa a gente querer comparar São Paulo com Cuiabá da onde eu e o Careca viemos entendeu não tem comparação a gente já parte de um princípio Betinho que São Paulo não é Brasil sabe a gente está numa realidade que é que a gente a gente vive numa bolha aqui que é fora da curva então a gente a gente já está fora da curva a gente quer se comparar com a Europa tá a gente pode a gente pode se comparar com a Europa tá que não está a nível quatro cinco estrelas tá temos vários grandes prêmios na Europa três estrelas que são melhores do que os nossos aqui os nossos concursos no Brasil agora a gente é mal acostumado aqui tá vários concursos nossos aqui são bem são anos-luz melhores do que a maioria dos concursos da Europa tá a gente a gente está bem à frente da maioria dos concursos da Europa concursos de uma e duas estrelas internacionais lá é assim é bem inferior à organização até porque como a gente falou algum tempo atrás a gente se nivela ao máximo né muito é nivelado ao máximo aqui no Brasil então a gente quer ser igual porque a gente se nivela ao top mas a gente está acima da média a gente tem que ficar feliz com isso tá e se orgulhar tá assim eu saltei assim vários concursos no Brasil melhores do que vários concursos que eu saltei fora do Brasil agora não adianta querer comparar entendeu o o sete de setembro com o global de chantilly não tem essa comparação entendeu não adianta querer comparar a prova do Rio de Janeiro com o global de Miami não cabe isso tá anos luz à frente da gente o o Marcelo além de ser um apoiador patrocinador tudo é um amigo e conselheiro o mal do brasileiro é que ele quer pegar um 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 e correr a fórmula um isso ficou marcado na assim pra sempre na minha cabeça as pessoas não 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 tem um um padrão ali elas não sabem se situar na realidade sabe então você tem que ter o seu cavalo e escrever na prova certa não adianta você pegar o cavalo do metro e quarenta e querer saltar o grande prêmio do metro cinquenta ele não não vai saltar bem sabe se você tem um estoque car se escreve na prova do estoque car na corrida de estoque car ah eu tenho uma ferrari sabe o que que você faz betinho igual todos os cavaleiros fizeram pega a sua ferrari e leva pra wellington pra saltar lá pra se provar todo mundo que tem a ferrari que tem o carro de fórmula 1 pega o cavalo e leva assim eu citei vários vários cavaleiros que levaram seus cavalos pra fora e não teve cbh pra ajudar mas eu acho que talvez tirando o xindóctro ali e a vanity que teve algum apoio o marins mandou o land pet com o dinheiro do cliente dele pra pra fora queria testar o cavalo e mandou entendeu vendeu o chonchou e mandou pra fora por conta própria tem um monte o mário mário apple resolveu obrigar o cavalo dele cara o mário apple teve resultado lá no canadá cara uma prova absurdamente difícil o mário que é um cavaleiro tipo que as vezes as pessoas querem comparar com um amador ele é um dos cavaleiros assim mais competitivos que eu conheço pegou deu a cara tapa e foi lá pra fora e teve resultado o giforone com o implacável o que o giforone fez pegou o dinheiro dele do pai dele entendeu e levou o cavalo dele pro wellington levou o cavalo dele pro canadá ninguém apoiou ele ele acreditou no cavalo que ele tinha entendeu o o agora alguns conceitos de life estavam transparecendo que a gente não tinha condição de fazer cavalos jovens no Brasil e os cavaleiros com cavalos relevantes não tinham condição de disputar de igual pra igual a nível de cinco estrelas claro que não não tinham eles precisam se preparar pra isso agora a grande maioria que acreditou entendeu foi lá e classificou então é o objetivo da comparação na carta é que não existe comparação entendeu a gente a gente a gente não tem que fazer essa comparação quem acredita no seu cavalo vai levar independente de ter a prova de um metro sessenta ou não no Brasil o Gui tá ratificando aqui que no caso do implacável o Paulo Santana deu apoio tá bom mas o Paulo Santana é um só pra deixar dito lógico quando eu falo quando eu falo com dinheiro próprio eu falo que que ele arrumou patrocinadores investidores entendeu eu acho que a CBH tenta fazer o máximo que ela pode durante a sua gestão lá mas no fundo o sacrifício é do cavaleiro entendeu o Gui que largou os cavalos dele aqui e foi pra lá igual o Ravi o Ravi agora tá colocando dinheiro dele dinheiro do Ara Salamandra entendeu deve ter arrumado alguma ajuda das pessoas porque ele acredita que ele tem um cavalo a nível cinco estrelas o que o Ravi fez pegou e foi pra lá o conto foi pra lá porque a CBH colocou numa long list pra pra saltar uma possível olimpíada então o que a CBH fez colocou o sonho pro pro cara correr atrás ele vendeu isso pro pros patrocinadores pros proprietários e tudo foi correr atrás e foi bem sucedido entendeu eu acho que que assim os cavaleiros do do Brasil eles provam que que são merecedores do do de de serem reconhecidos tá então é enfim a realidade de alguns não condiz com a realidade do Brasil então a pessoa deve passar para a gente o só o que é o que é o que vai agregar Betinho a pessoa tem que agregar se a crítica for construtiva eu acho que ela é válida tá agora a partir do momento que a crítica é sabe coloca alguns cavaleiros pensando será aí eu acho que que a gente tem que abrir a boca o que é até considero pertinente colocar eu já falei em outras lives eu lembro que quando eu convidei o Rodrigo Chaves que é um baita formador de cavalo comentou sobre isso a discussão é complexa não é que por isso que nós não vamos tê-la é preciso né para que a gente falou que chegue onde tem que chegar mas tem ações que podem ser individuais né e deixo aqui uma assim bem simbólica é a valorização dos treinadores do cara que de fato só é iniciador de cavalo foi uma das primeiras coisas foi a primeira coisa que eu coloquei na live iniciador vou usar uma palavra que não existe que é fazedor de cavalo e pulador de GP porque muda completamente se a gente pegar outros esportes do cavalo vamos pegar inclusive outra linhagem o Western por exemplo o cara que é treinador ele vive de treinar cavalo ele não precisa participar de prova ir para o Mundial de Rédia ele consegue viver no rancho dele então o treinador no Brasil não consegue viver só de treinar cavalo então o cara acaba tendo que fazer toda a cadeia treinar se o cara for se o cara for competente ele consegue Betinho é que muito deles é que muito deles o próprio Rodrigo citou na live dele ele não tem tempo ele precisa pilotar mas Betinho da mesma forma da mesma forma que eu coloquei são escolhas entendeu? não concordo contigo o careca existem coisas que vão conseguir fazer mas eu estou dizendo com uma atitude individual Minha Alberto e fulano eu começar a ver poxa eu preciso valorizar o cara que é treinador não só a celebridade do GP já é uma atitude de cada um mas Betinho esses caras esses caras eles são valorizados no Brasil eles tem que ser mais valorizados eles tem que ser não é valorizados eles tem que ser reconhecidos então vamos lá por que a gente fala que o Cabral influenciou muito a gente entendeu? o Cabral ele deixou cedo claro que a escolha dele era de ser técnico tá? então eu lembro muito bem o Cabral ele chegou lembrando que ele estava numa fase super boa como cavaleiro só fazendo esse antes 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 de ser campeão brasileiro lá em Brasília lá e tudo ele já já tinha feito essa escolha ele ele eu lembro de conversa dele com o com o Vitor entendeu? que ele não ia ser melhor cavaleiro que o Vitor mas que ele ia tentar ser se especializou nisso entendeu? o que que o o careca fez entendeu? enquanto eu estava enquanto eu estava na na Europa lá ralando lá querendo montar o cavalo ele estava aqui e estava e estava estudando e estava melhorando e foi subindo de degrau as pessoas olhavam ele como professor de escolinha aí no outro ano olhava ele como professor de um metro no ano seguinte ele era visto como professor de um metro e dez no outro ano ele era visto como professor de um metro e vinte e aí até que ele hoje é campeão o aluno dele foi campeão sul-americano de júnior entendeu? e ganhou acho que dois grandes prêmios no último ano do Tales com o careca ele tinha sido campeão brasileiro sul-americano de júnior e tinha ganho dois grandes prêmios importantes no Brasil então enfim a pessoa não pode se nivelar por baixo entendeu? ela tem que se nivelar para cima sabe? ah beleza estou num patamar como técnico aí ele foi e investiu na carreira de cavaleiro dele entendeu? e aí alçou degrau por degrau de novo e hoje está saltando grande prêmio foram escolhas na época sabe? a escolha dele era a época agora no Brasil como como a pessoa precisa assim como você falou o formador de cavalo não não é valorizado entendeu? acaba que que não tem e nem tem tanto cavalo para isso assim eu acho é complicado acaba que a gente precisa se especializar em mais coisas as pessoas tipo precisam dar aula precisam montar os cavalos e tudo agora elas fazem escolhas ela pode ter um número de cavalos maior ou de alunos maior é a escolha de cada um na Europa é mais fácil de fazer isso aqui no Brasil a cultura nos permite então a gente tem que agradecer e levar isso de uma maneira competente muitos conseguem o Zé Roberto ele é um um cavaleiro excepcional não tem não tem como os resultados dele elogiam ele melhor do que eu e ele tem super resultado como técnico entendeu? o cara que tem resultado que tem sistema você não pode colocar o dedo na cara dele entendeu? então vai falar que o Zé Roberto monta mal porque ele dá aula não ele continua montando bem e os alunos dele continuaram montando bem o careca está saltando essa condição para o cara que não tem esse multitalento o careca está saltando o careca está saltando o grande prêmio hoje e continua os nossos alunos continuam tendo resultados relevantes a nível internacional quando sai no sul-americano nacional então agora essa escolha não é uma escolha de um ano né Betinho? a gente vem fazendo escolhas entendeu? desde 2000 desde 2000 que a gente faz escolha acho que desde quando a gente pegou pegou o carro de um amigo nosso emprestado entrou nele em Cuiabá para ir para o agroman lá tipo com a cara e com a coragem enfim são escolhas que a pessoa faz Rafa o assunto é como eu disse sempre empolgante a galera está aqui fazendo seus comentários infelizmente que não consegue ler tudo é eu parei de ler porque senão eu me perco vou ler depois eu não consigo ler a pasta eu deixo essa missão para você às vezes segura a mensagem às vezes não sei por qual razão de sobe a mensagem às vezes eu consigo segurar não sei mas vamos finalizando aqui porque o assunto é de fato como a gente falou enriquecedor é um assunto que para todo mundo que gosta de cavalo gosta de pirma é super importante e aqui eu ratifico o que eu já tinha dito eu espero que a tua carta como as outras que foram publicadas e esse papo com todas as outras lives com cavaleiros que estão fora do Brasil aqui conosco e com a outra turma que está fazendo também live bem bacana que tudo o que foi colocado sirva mesmo para somar para o nosso esporte sirva de aprendizado de lição que a gente possa usar isso para o bem e aí aqui tem alguns comentários eu aproveito e falo o que eu falei nessa coisa que a gente retornou a live agora a gente tem um papo com o Gabriel da Federação Paulista então tem algumas coisas aqui que são interessantes mandem a pergunta para a gente tem lá no meu stories algumas colocações sobre federação sobre dirigente se a gente quer fazer que a gente faça também em momentos propícios e que a gente vai fazer a pergunta para o Gabriel vai ter esse papo com ele e vai poder ouvir a visão dele o lado dele a Federação Paulista tem feito um trabalho ao meu ver eu estou há pouco tempo em São Paulo muito bom eu acompanhava o esporte de fora quando eu vim aqui a passeio fazer uma clínica há pouco mais de três anos eu resido aqui em São Paulo e tenho visto que o esporte já era fora da curva então é até difícil porque já não tem entre aspas nenhuma referência se for olhar como país claro tem lá fora e mesmo assim eu vejo que a Federação tem feito um trabalho bacana o Paulistão é um exemplo disso aqui você está algumas coisas que eu Alberto provavelmente admiro muito o julgamento técnico do formato que veio e tantas outras então aproveito e peço para o pessoal que vá lá no Instagram deixe a sua pergunta deixe o seu comentário para o Gabriel para que a gente para que essa conversa também gere e chegue de fato em pessoas que dentro de uma possibilidade possam fazer mais do que a gente pela condição que está pelo cargo pela função que exerce hoje em dia às vezes um papo que só uma pergunta dessa que mandaram aqui uma colocação tua chega no dirigente e já vira uma chave talvez foi numa conversa ali numa arquibancada alguém falou para o Dora do XTC e virou o XTC é no meio de papo alguém fala alguma coisa e o dirigente leva é muito comum no nosso país a gente falar mas quando é para falar diante das pessoas que tem a capacidade de influenciar a gente acaba muitas vezes não falando porque a rede social permite que a gente fale para todos que bom que de fato a gente possa fazer e levar essa mensagem a mais pessoas e isso mostra bastante gente bem conhecida do esporte não vou citar nenhum nome aqui cavaleiros consagrados internacionais de GIP acompanharam a live ratificaram com as colocações estão na mesma vibração na mesma torcida e isso mostra que a gente tem mesmo que juntar todas essas ideias e de alguma forma transformar isso em algo mais concreto te agradeço agradeço a tua equipe a equipe Auron a todos XTC o Roco acho que não está por aqui sempre tem tido ou já deve ter saído agradeço a equipe careca a tua equipe a todo mundo que está aqui que nos acompanha já vai para quase duas horas e aí chega à vontade Rafa deixa tua mensagem enquanto isso a gente prepara o sorteio aqui é Betinho a gente acaba que duas horas passa rápido aí a gente quer falar um monte e não consegue tá enfim todo mundo que quiser conversar comigo a respeito da carta eu tenho vários pontos de vista para falar eu acho que enxergar as coisas de uma maneira só não faz sentido a gente tem que ver todos os ângulos do assunto tá então eu estou à disposição não só estou à disposição como vou atrás de pessoas que eu acredito que eu precise mostrar outro ponto de vista tá então o assunto da carta ali foi só um começo eu estou mobilizando algumas pessoas eu quero promover o debate aí e como eu falei o objetivo inicial o mais simples eu quero conseguir e as pessoas entendendo o porquê tá e não colocando a responsabilidade nos outros ali e gente que não merece levar esse descrédito não esse crédito tá cara queria agradecer ao Doda e a equipe do XTC assim a gente não vê a hora das provas voltarem tá é super importante isso motiva a gente a continuar trabalhando motiva a gente a continuar indo atrás manter os cavalos em forma tá como todo mundo falou aí coitado dos cavalos novos que tem visto a gente agora com mais frequência porque a gente não tá no concurso todo dia então acho que a evolução dos cavalos novos vai ser importante aí com essa quarentena minha equipe XTC que a gente acabou que não falou dela né ou falou muito pouco tá quero mandar um beijo para a Andréia Muniz tá a Lívia Neves o AG a Nicole Nicole Lua a Mafê Vitor Duda Viana Raíssa Luiz Otávio o cara Luiz Otávio nosso parceiro aí já no ano passado que tá voltando Young 25 com a gente não tem como eu esquecer do meu irmão meu sócio melhor amigo careca tá é e eu vou plantar uma provocação aqui pra ti que joga a responsabilidade eu sei que tem um um coringa aí um atleta surpresa né tem eu tô chegando nele tô chegando nele um reforço de peso nosso reforço europeu entendeu quero aproveitar a janela de transferência aí acredito que o playoff eu consiga fazer quero colocar o Juninho saltando com a gente o Adi tá super empolgado aí de vir fazer a disputa eu acho que o XTC ele foi tão relevante na vida da gente que cavaleiros residentes na Europa ali e tudo querem vir aqui e saltar sabe tanto que o Kaká vai vir a Kete vai vir o Juninho quer vir e quem sabe no futuro aí a gente consiga ter mais janelas aí pra esses convidados tá o AG do Rio de Janeiro não sei se eu falei do AG o AG nosso super amador acabou que ele machucou na primeira prova do ano ia ficar fora da primeira prova do XTC e o a quarentena enfim acabou dando uma gasolina pra ele aí ele vai entrar em forma e vai ajudar a somar pra gente tá puta minha equipe do ano passado foi fenomenal Paulinho Luísa Lúcio puta falei aquela hora dele foi super com a gente ali emprestou os cavalos pro Paulinho saltar tá e estamos estamos felizes aí esperando né é triste o momento mas eu acho que a gente tem que se cuidar e esperar esperar esse tempo passar pra pras provas voltarem eu acredito que por mais difícil que seja passa rápido então acredito que já já menos que a gente perceba a gente vai estar saltando prova de novo tá é preciso mandar um beijo pra pra minha equipe como o Careca falou a gente não consegue ser 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 tão relevante no esporte aí se não for se não tiver gente competente em casa cuidando dos nossos cavalos tá então vou mandar um beijo pra minha irmã hoje que monta meus cavalos a Juliana tá aí já vi o Ricardo que me ajuda com os potros também um super conhecedor do cavalo tá com a gente há bastante tempo na Grande Viana os braços direito e esquerdo do Careca lá o Renan o Douglas Isabelle Edson o René é tanta gente que eu posso esquecer meus alunos queridos aí meu e do Careca a maioria do Careca mas eu cuido como se fosse meu eu ajudo na prova como se eu tivesse dado aula no dia a dia eles sabem que a gente não tem essa essa diferença tá acho que é isso Betinho tá vamos fazer aqui o sorteio como é que tu pensou aí pro sorteio escolhe escolhe um número aí nos 30 primeiro que entraram na live e aí o número disso aí vai vai manda um direct pra pra Luke U eu acho que a gente eu não sei como é que você pensou a gente considera o primeiro a primeira live a primeira live pode ser já que é de 1 a 30 estamos falando em grande prêmio em vitória o número 1 pronto então quem o primeiro sorteio que é da AM Ferramentas que é um kit lá bacana de asqueadeiras tivemos aqui eu não consigo mostrar até tento mas eu faço o print e posto lá da luz tivemos 286 participantes Betinha eu não sei se a live vai cair mas eu preciso mandar um beijo pra minha maior apuradora minha esposa Lívia pro meu filho do coração Eduardo pra minha mãe tá e agora você finaliza aí acho que eu cumpri o papel aqui um abraço pros meus amigos um beijo pra todo mundo aí que prestigiou a gente e parabéns a você que tá levando informação pra todo mundo né acho que é mais importante quem ganhou aqui foi o 34 vem aqui pra mim que eu não consigo enxergar vou pedir pra vou olhar aqui que eu não enxergo muito bem sabe o nome da pessoa Bia Paloma Bia Paloma a Bia tá por aí a Bia ganhou ontem mas não tava presente foi foi então se a Bia tiver aí alguém souber quem é a Bia sabe quem é Rafa Bia qual que é o sobrenome Paloma Gustavo se você estiver vendo aí e souber quem que é Bia Paloma tá dá um manda uma mensagem pro Betinho enquanto isso eu apresento pra turma aqui ó a Petra que tá estressada com a quarentena que a gente tem escutado né tem escutado ela aí ela quer participar da quarentena agora que aí puxamos agora que a quarentena acabou ó o Stagano vai cortar a gente ver se a Bia aparece aí o tempo que ela aparece aparece tá aqui sim apareceu aí beleza Bia a gente vai vai cair cinco segundos só pra fazer o outro sorteio obrigado pessoal um beijo grande gostava que a gente vai cair